E aí pessoal, beleza? Tamo começando aqui então mais um vídeo e dessa vez galera tamo aqui no Farming Simulator então com o Guilherme e com o Tenchi. E aí galera, beleza? E aí? E aí beleza Moreira? Galera, eles acabaram de colher essa roça, a roça 18, não é 19, acabaram de colher ela e podem ver lá atrás lá que eles vão começar a colher a roça 18. Eu acho que eu tô certo. E eu vou continuar gradeando aqui, o Guilherme começou a gradear e eu vou continuar aqui. Aí deixa eu mostrar, eu vou gradear nesse vídeo pra mostrar essa grade nova que eu comprei, a Horsk. Essa daqui ela tem 6 metros, é um pouquinho maior do que a outra, a outra tem 3, é o dobro né, na verdade. E comprei ela, bem legal, ela é, tipo assim, ela é leve e olhando assim ela parece ser bem leve, ela é bem larga assim, faz um trabalho legal e tal. Tem bastante disco ó. Então eu vou continuar, então eu vou começar a gradear aqui. É a primeira vez que eu uso ela, o pessoal que tava usando ela mais, tipo, eu colhi bastante aqui no server e enquanto eu tava colhendo já vinha outra pessoa gradeando. Então eu nem usei ela direito. E agora que eu vou fazer o teste. A primeira vez que eu uso ela, eu vou fazer o teste, beleza. Beleza não né, é pro Tenchi. É... Galera, eles colheram canola aqui, acabaram de colher, acabaram mesmo, agora mesmo. Eu tô com 51 mil no banco galera, no banco não é de dinheiro, não tá no banco porque eu não uso o banco aqui. Mas eu tô com 51 mil, eu preciso juntar 199 mil e mais o dinheiro pra comprar a plataforma, pra colheitadeira. Tipo, não é tão difícil assim, mas é que eu não jogo muito daí, então vai demorar mais um pouco, um pouco mais, porque eu não jogo tanto, mas se fosse jogar legal mesmo, não seria tão difícil. É só fazer isso daqui que eu tô fazendo, tipo, plantando canola e tal, que junta dinheiro rapidão. Nossa, eu saio um lag aqui. Calma aí. Calma aí, senão eu me atropela, castrador. Agora, quando eu conseguir apertar no 4 aí, vou dar uma paradinha e apertar no 4. Aí, moleque. Tudo bem. E, pessoal, aproveitando que é vídeo de farming e bastante de gente assiste, eu queria, sei lá, dar uma notícia assim, que não sei se vai ser certeza e tal, mas eu tô pensando em comprar um farming pra sortear de Natal aí pra vocês. Hoje é dia 30, hoje fecha o mês, né? E quando eu receber, eu vou tentar guardar um dinheiro pra comprar o farming e sortear aí como presente de Natal e tal pra vocês. Mas eu não sei ainda se vai dar certo e tal. Se der certo, lógico, eu vou avisar aí vocês, avisar como vai funcionar o sorteio e tal. Mas eu pensei já até em comprar dois, mas é muito caro e eu não tô ainda tão top pra poder sortear dois jogos de uma vez. Então eu vou esperar um pouco. Eu também tenho que comprar bastante coisa. Tenho que comprar roupa, tênis, camiseta... Não, camiseta faz parte da roupa. Tem que comprar cash, comprar mesa pro computador e monitor e... Vixe, uma coiseira danada. E eu não vou receber um milhão de dólares pra fazer isso tudo de uma vez. Até que podia, né? Repetir eu fazer isso tudo. Vixe, imagina só você com o salário só já fazer tudo isso. O problema é que tem não tem graça, pra que você vai trabalhar de novo? É. E seria meio difícil. O massa é você se fuder pra mesmo, pra comprar as coisas. Todo mês pra comprar a caça, hein? É, ué. Ô! Sei como é que vocês estão ali. Não, mas aqui tá um lag. Aqui nem tanto mais. É, aqui não tá tanto lag, não. Ah, Murilo, você é de servidor. Se você estiver dando lag aí, você pode? Olha aí outra coisa que eu não tô gravando isso. Piora o server pros outros. Não, mas esse servidor dele, não sei, né? Europa é a... Canceira do jogo. É, muita gente que... Joga multiplayer, galera, não entende por que que dá lag. É que, tipo, o servidor do jogo é na Europa. É tipo, a Gains, ela é grande e tudo mais. Mas, mesmo assim, ela não é tão grande, assim, pra disponibilizar o servidor bom pro mundo inteiro. Porque o farming... O farming nessa versão, ele... Muita gente do mundo inteiro comprou. Os Estados Unidos, não sei se do Japão também comprou. Mas que é na América do Sul e tal. Na Europa também bastante gente comprou. E, então, pra todo mundo que joga num servidor só, é muito lag. E pra nós que mora aqui no Brasil, que é um dos lugares mais longes, assim, que tem da Europa. Não um dos lugares mais longes. Mas, assim, em relação à maioria das pessoas que jogam farming. Que é a maioria que joga farming é todo lá da Europa e tal. Um pouco dos Estados Unidos. E, então, pra nós aqui fica mais complicado. Porque é longe do servidor e tal. E a internet do Brasil já ajuda bastante. E dá um lag danado. Não pra mim, como vocês podem ver. Que aqui não dá lag. Porque eu sou o... Não o servidor, eu sou o host aqui. Mas, pra quem joga, tipo, em outro servidor que não é dele, dá bastante de lag. Não sei, porque no 2013 eu nem joguei em outro servidor ainda. Eu só joguei no meu. Mas, como dizem, como reclamam, é... Deve dar bastante lag. Se o outro cara tiver uma internet de 20 MB, daí vai? Não adianta. Ah, vai. Ajuda bastante. É, tá que ajudar, mas não melhora muito não. Porque o jogo mesmo em si usa muito o servidor. O servidor deles. Por isso que dá esses lag. Tem... No dia que você olha, tem média 100 jogos abertos no Internacional. Agora tá com quase 300. Acabei de olhar. Não, pra você dar ideia. Só no Internacional, imagina no resto. Não, imagina nos outros servidores. Só são 3 servidores. É, 1 e dividido em 3 ainda. Esse que é o joelho ainda. É, galera. Também eu quero aproveitar que... Tipo, pra quem assiste só os vídeos de farming. Eu quero agradecer. Eu esqueci de agradecer. É, as 100 mil exibições que eu tive. Eu agradeci num vídeo de... Não lembro em que vídeo que foi. Mas... Valeu aí a todos. Já tô quase chegando a 110 mil. E eu tinha esquecido de agradecer. Mas, mesmo assim, valeu aí a todos que acompanham os meus vídeos. Isso. E também passei 1.200 inscritos. E... Rumo aos 2.000. E é isso, galera. Parabéns. Valeu. Tão colhendo aqui, ó. Colhendo canola. Pra juntar dinheiro. Tem essa roça... Tem essa roça pronta e tem a roça 16 também. É, a 16. Já acabou de grandear. Já morreu. É, então... Eu até achei estranho. Como vocês podem ver, pessoal. Essa grade, ela é muito boa. Ela... Pra... Tipo, demorava muito pra agradear com aquela azul. E agora com essa daqui, ó. Um tapa, você já agradeia tudo. Tranquilinho. Junta dinheiro pra comprar, que ela já plantiu direto. Daí não precisa de grado, mas... Se Deus quiser. Mas, acho que vai demorar um pouco. Não, tem que comprar outra plantadeira. Que Deus me livre. Deixa eu mostrar aqui pra galera. Ó, pessoal. Enquanto eles vão colhendo ali. É... A colheitadeira que eu vou comprar é essa daqui, ó. Deutz 5465H. Aí, ela é R$199. R$950. Dá pra arredondar pra R$200.000 aí. Porque R$50 não vai fazer muita diferença. Aí, R$50... R$200.000 mais R$32.000... Juntar... R$232.000. E eu tô com R$51.000 ainda. Ou seja, falta R$300... Não. R$300 não é o nosso. Nada a ver. Falta R$170.000 e poucos. R$2.000.000 mais ou menos. R$170.000 e poucos. Não, R$180.000 e poucos. Tá certo. Aí, eu vou comprar essa colheitadeira. Vou... Depois eu vou começar... Eu acho, galera, que eu vou começar a mexer com feno. Deixa eu mostrar aqui. Eu vou começar a comprar em fenadeira. Cadê? Cadê? Aqui. Aí, eu vou comprar em fenadeira. Eu acho que eu vou comprar redonda. A que faz feno redondo. Aí, eu tenho que comprar a carretinha. E tenho que comprar um garfo também. Deixa eu mostrar aqui. Aqui, ó, galera. Eu tenho que comprar um garfo de feno. Tipo desse daqui, ó. Deixa eu ver se tem mais algum. Aqui, ó. Pode vir. Tipo desse. Aham. Tipo desse. Cadê você... Dá-lhe fazer a volta, hein? É, pode fazer a volta. Continue, Morel. Desculpa por ter cortado. Não, já. Acabou, já. Morel, você sabia que dá pra colocar essas fenadeiras na colheitadeira direto? É, né? Acho que eu acho feio. E ele fica feio mesmo. É, sem mais ajuda, né? É, mas um pouquinho. Se ela fazer feno é de boa. Ainda mais que nesse mapa. Pequeninho. Pessoal, tem bastante gente também perguntando, achando estranho, por eu não ter começado a gravar lá no Europa, lá, não lembro. Nem sei o nome do mapa. E muita gente achou estranho porque acharam que eu ia ser o primeiro a fazer vídeo lá e tal. Mas eu não vou começar lá, pessoal, por enquanto. Porque se eu começar lá, aí eu vou parar com essa série. Eu não quero parar com essa série, eu quero fazer essa série por primeiro, pra depois só fazer vídeo com mod e mapa diferente. Porque no 2011, a última série que eu fiz foi a do original. Não, não foi a última, foi a penúltima. Mas o certo é você mostrar o jogo como ele é, tipo, de verdade mesmo, sem mod. E depois você vai modificando. Porque tem muita gente aí que nem sabe como que é o jogo original e só joga com mod. Aí fica reclamando que não sei o que, não sei o que lá, mas nem sabe como que é o jogo de verdade. Aí os caras colocam um monte de mod lá que não presta e fala que o jogo é lixo. Então tem que mostrar como que é o jogo mesmo. Aí depois, sim, aí eu vou começar a fazer vídeo. Não sei que mapa ainda certinho. Se vai ser aquele lá, se vai ser outro mapa. Mod também, eu não sei. E também, muita gente pergunta se eu, tipo assim, pede opinião. Ah, Morelo, você sabe como que liga essa colheitadeira? Você já testou aquele mod e tal? Pessoal, eu não baixei nenhum mod ainda. Eu nem tô correndo atrás de mod por isso mesmo. Porque se eu usar um mod, aí eu vou viciar nele. Tipo assim, viciar entre aspas. Aí eu não vou ter mais vontade de voltar aqui. Então pra mim não correr esse risco aí eu nem vejo mod. O Tenshi, o seu nome é Tenshi? Não, meu nome mesmo é Valsur. Valsur Junior. Tá bom. Tenshi é menos feio, né? Agora falando em nome feio, vocês viram o nome do mascote na copa? Fuleco. Esse nome, galera, o nome do mascote decepcionou. Fuleco. Futebol com ecologia. Quem que quer saber de futebol com ecologia, meu? Se perguntar pros brasileiros, a última coisa que eles vão falar. Eles podem falar, tipo, nome de cerveja, pode falar nome não sei do que, de música. Mas a única, a última coisa é misturar futebol com ecologia. É, acontece. Eu não, tipo, antes, quando o Brasil foi sorteado pra sediar a copa, fiquei mó felizão. Ah, vai ter copa no Brasil, mas agora nem, acho que até o jogo do Corinthians do Mundial tá mais importante do que a copa. Ah, não, tá, decepção mesmo. Ah, tá muito chato. Tem uma mão super faturada, aquelas coisas. E também, tipo, não assim, antes, porque eu não sou tão velho, mas eu lembro, assim, Copa de 2002, quando era o Cafu, aqueles caras que jogavam. Meu, os caras jogavam de verdade. Agora, tipo, eles tinham dinheiro, assim, mas nem tanto. Agora vai colocar Neymar, esses caras que já é milionário, meu? Você acha que eles vão estar se importando com Copa? Do mesmo jeito, eles vão receber os milhões deles lá na conta todo mês, se ganhar ou se perder. E os brasileiros ficam aí, tudo trouxão. Ah, Neymar vai jogar, Neymar. Você nem joga bem? Eu nem mostrei meu futebol arte ainda, os caras ficam correndo atrás do Neymar. O dia que eu mostrar meu futebol... Esses dias eu fiz um gol no colégio de bicicleta, quase quebrei o braço. Também, olha só, o cara vai querer fazer gol de bicicleta em quadra mesmo, ao invés de fazer no campo, né? Tá meio louco daí. Nossa, também foi um gol de bicicleta, mas foi daquelas bicicletas bem torta mesmo. Aquelas Monark. Nossa, os caras já vão falar que é Monark, mas tem aquelas bikes Monark mesmo. Aquelas bem tortonas. Bem loucas. É. Nossa, só na casa você vai tomar na Arcona já andando treino aqui. Deus me livre. Vixe, o bicho anda, hein? Sem embalar na descida, vixe Maria. Não tem polimete que alcance. Depois vai ser só... Remédio pra... E, pessoal, acho que já deu tempo já de vídeo. Eu vou encerrar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram aí, dê um joinha. Adicionem os favoritos e também se inscrevam no meu canal, pra quem ainda não se inscreveu. E... Também mandem presentes pra mim pela Steam. É tipo... Mandar. Obrigado, tá? Se vocês não mandarem, eu vou ficar muito triste com vocês. Brincadeira. Dali a pouco já tem um monte xingando, falando... Ah, o Murilo já quer obrigar nós e tal. Mas é brincadeira, tá, pessoal? Então é isso. Se vocês curtiram, dê um joinha. Adicionei os favoritos. E se inscrevam no meu canal. E até o próximo vídeo. Falou. Fui. Tudo de bom. E se inscrevam no meu canal.